Música Música E aí I'm becoming this All I want to do Is be more like me And be less like you Can't you see that you're smothering me Holding too tightly Afraid to lose control Cause everything that you thought I would be Is falling apart Right in front of you Every step that I take Is another mistake I don't know if I'm Bobby Marley Every day, every day And I'll be mine And we can't love again And it's super cruel Si, si, snobby, si, snobby Si, snobby, sudor de barriga Ah, é o Bobby Marley É o Bobby Marley Uhul Uhul It's the conference Yeah, he's the man He's the man I think he's the man He's the man Ehi, Bobby Marley He's the man You know it? Yeah He's the man It's like me Seja bem-vindo para mais um vídeo novão Meu nome é Juan Ferreira e este é o meu canal E para começar legal, para você começar assim já fazer parte do canal Se sentir um fã mesmo Já começa se inscrevendo no canal Ah, foi mal E deixando o like aqui no vídeo E se você quiser comentar, pode comentar também Que a aba de comentário, isso aqui é livre, beleza? Alô, mano, deixa eu fazer um question aqui, velho E para acompanhar essa doidice que vai ser esse vídeo 3, 2, 1, quem vai aparecer aqui? O cara do Dino já sobretudo Oi, abertado Você já está comendo todo, gente? Deixa eu ver se me desfocou, mano Absoluto não Não pode focar, velho Catarro Eita, que nojo O que a gente vai fazer aqui hoje? Oi O que a gente vai fazer aqui hoje? Tá me perguntando, né? O que a gente vai fazer aí hoje? A gente vai fazer um vídeo muito... O que vocês já viram aí? Tá aqui no card aqui em cima Muito É, não Quem é o youtuber? Vocês já devem saber mais quem está chegando agora no canal Clicando nesse vídeo aqui de paraquedas Deve não saber o que está acontecendo que vai acontecer Tá cantando Aí, o que a gente vai fazer? O Dino já sobretudo, aí, cara Tu entrou e não divulgou teu canal, cara? Que isso? As pessoas não vão te conhecer, não, cara Fala, galera Pra quem não me gostar Eu sou o Dino já Esse aqui é o canal do Juan Ferreira Mas quem quiser me seguir lá Dino já sobretudo Clica lá Se você não clicar Eu vou dar um cutucado De novo, de novo, de novo Ficou tão bonito De novo De novo, ficou bonito De novo Eita, diabo Então, pra você que não me conhece Eu sou o Dino já Eu sou o dono lá do canal O Dino já sobretudo E o da hora do esculacho É esse mesmo, né? É, é esse mesmo Então, fui convidado aqui, né? Com a convite desses cabecinhas aqui, ó Cabecinhas de chibata, né? Pra fazer esse negócio aí Dos YouTube Não conheço muitos YouTube, não Conheço poucos O meu já tá aqui O dele já está ali Mais ou menos Mais ou menos Já tô com o primeiro aqui Já tô com o primeiro aqui Já tô com o primeiro aqui Já tô com o primeiro Aí tá com o primeiro, cabrô Então Cole primeiro na minha testa Tira o chapéu, por favor Não, velho Não, velho Tate a fita, mano Não vai ficar por causa do vento, velho Que vento? Vente lá não tá pra lá Sim, mas vento Dá até o contrário Não ficou, gente Não ficou Não Ficou, tic, 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 tic Ai Ficou? Eu acho que ficou Né? Já, né? Ficou legal Agora cadê a fita aí, né? Esse aqui, gente Eu não coloquei o nome todo, né? Deixei isso aí Senão ia ficar muito fácil Se eu colocasse o nome todo, né? Se eu colocasse o nome todo Ia ficar muito fácil, né? Aí não pode Aí não Não pode Não pode Aí vai Não pode Não pode Vai Vai Eu sou Adão no Gigi Vai Ai, que delícia Ai, que delícia Ui, ai Ai, ui, ai Ui, ui Pera aí, o cara não gostou Eu acho que não colocou, não Caramba A testa do cara é notoriosa, velho A testa é muito grande, cara E coube Coube Vamos lá Focando no Zóio O meu canal é sobre o quê? É sobre tudo, velho Mas ele posta recentemente mais sobre o quê? Ui, velho Ele posta sobre tudo Sobre tudo Sobre tudo Sobre a vida dele Sobre tudo Sobre tudo Sobre tudo Sim, mas pera aí Tem que acertar primeiro o meu Depois é pra mim Sou meu burro A gente tem que fazer as perguntas A gente tem que fazer as perguntas Aí vai primeiro o meu Primeiro tudo Então explica pra galera Primeiro é ele, tá? Primeiro é eu Tô pedindo pé Eita Com o seu Não tem que fazer as perguntas Você usa Não tem que fazer as perguntas Dá uma cheirada Não, não cheira Não tem que fazer as perguntas Não tem que fazer as perguntas Esse cara Já gravou com o Christian Figueiredo É um homem ou mulher? É um homem Acho que ele já gravou Que eu não li esse vídeo Mas eu acho que ele já gravou Porque ele é famosozão Tá ligado? A gente pega muito agora Isso aqui Eu tenho que terminar Eu quero saber O primeiro é tu, mano Eu tenho que terminar Eu tenho que terminar Todas as perguntas Eu tenho que acertar Depois é eu Ai, que delícia Até terminar Até terminar Até descobrir quem é essa Com ele É depois Errou Errou Olha a cabecinha J Errou Olha Mais uma Olha, ela tá lá embaixo Eita Olha, olha Olha os ovos crescendo Ah, peraí, peraí Olha os ovos crescendo Opa, peraí, ó A gente não falou com a filha Depois a gente vai falar no final No final desse Não, no final do vídeo não No final dessa brincadeira aqui A gente vai falar o desafio Pô, desafio não Ficis, 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 não Ficis É aquilo que não aceita ainda É o primeiro Não aceita ainda Ele fala de gameplay Não Não E se ele não faz cará Tem que dizer? E se ele não faz cará E se ele não faz cará E se ele não faz cará Caraca, o cara não Deixa eu ver sem casa Caraca, caraca 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 Mas tá difícil Vai perguntas, vai perguntas Vai perguntas Vai perguntas Vai delícia Vai gostoso Ai que delícia Que delícia Lucas na gel? Errou Você nem quer esse Lucas na gel Você nem quer esse Lucas na gel É o famoso Lucas selfie Aquele que comeu do anel Não Porra, velho É difícil Sabe não? Agora fala uma pergunta Sobre Eu Sabe não, cara? Sabe não É, caramba, é uma mulher? Sei não, velho Sério 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 É homem Sério É homem É homem É homem É homem Ele tinha três canais pelo que eu não lembro Era chupeta de baleia Outra eu não posso falar Porque isso ia vir no papel E esse aí Não, mas porque eu não lembro O nome do canal aqui É o nome do cara O nome do canal dele É o nome do cara O nome dele próprio Júlio com o Cielo Não É nada Ele que acertou Outra pista que eu acho que ele Pode acertar Mas também eu acho que ele pode errar Esse cara é daqui de Fortaleza E o canal dele tem 17 mil inscritos Não pode ser o que eu tô pensando Porque não tem esse todo Não tem esse todo Não tem esse todo É homem Eu acho que ele mora lá pelas bandas O conjunto falmeiro Voltei na câmera Que eu vou ver aí Tirulipa não é Tirulipa não é Tirulipa não é Não é Ele faz isso sobre o que, cara Sobre o que, cara Eu acho que agora é ir acertar Tudo o que, cara Redublaje Redublaje Ai, cara Eu sei quem é Só que eu não lembro o nome, cara Tu me mandou até os vídeos desse cara, cara Eu não sei quem é Como se diz o nome dele Eu não sei quem é Eu não sei quem é E ela botou os dois errou Todos os dois errou E agora tu disse quem é Esse daqui Todos os dois errou, né? Aham Todos os dois errou, cara Errou, cara Qual é esse daqui? É... Pablo Tá aí pra vocês O Pablo na minha testa E o dele Como eu coloquei só duas letras Lógico que ele não ia saber, né? É o Iderson Anonyas São Iderson Anonyas O Iderson Anonyas Tico, Tico, Lico de Tico O Iderson, O Iderson WS É, né? Não é nem WN, mano É, não? O outro foi WS Pra quem não conhece esse canal Seja bem-vindo, tá? E eu tenho um segundo canal Que é... É, não? É... 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 Eu tenho um segundo canal Que ele é mais pra dublagem de trailer É, mas não é dublagem de trailer É, mas não é dublagem de trailer É, mas não é dublagem de trailer É dublagem de trailer É de fã pra fã, entendeu? O canal que você dublando Tá aqui no card E eu acho que é um desses dois aqui Bora lá É, gente, zú Ai, eu tô do mal Ai, ai, ai Hã, isso Faz que me machucar É o meu, mulher Eu te escrevi só, homem, não? Ah, ok É homem Ele é homem Ele é homem Ele é homem Ele é homem Faz vídeo de que? Ah, ele faz tudo Menos... É, faz seu vinho pra ele faz Julio Corsero A gente tem que eu viu, né? Vi não, vi não, porque eu te vejo muito assistindo o jogo de concerto, até batei o mão pra ele Caô, ele viu, no começo aqui ele viu no fazer Não, eu não vi não, tu que viu o meu e eu mudei Tirou o zoom Eu mudei, mano Aceitou, agora o teu é homem O meu... Homem e mulher, é um grupo É um grupo? Tem uma ou duas mulheres e três ou quatro homens Então é o máximo de homens, né? Hum, meu pobreza Fiquei nerval, lavó E me teria só pro que? Redublage Diz não, lavó que tem um redublage, mano Não, é só dois, é só dois Nunca sei se você ainda vai pôr de redublage Ah, você quer não, redublar nem você quer não Tu sabe Não Tudo sabe Já viu dois vídeos dele Nas antigas Nas antigas Tu ainda tinha um Playstation 2 aí Pânico na Band não é Não O texto é bem fácil do Pânico, né? É Mas também tem mulher É Mas pode ser o Pânico na Band Aham Mas, deixa eu ver Inclusive, eles são feitos Não adianta, velho As que dão, dão As que dão, dão E as que não dão São a que mais dão Vai Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem te jogou macumba, essa macumba não te pegou Quem me jogou macumba Lucas Neto? Não Ele tem até só um cara Ah, Lucas Neto? Não Ah, ai Eu não sei quem é Ah, eu não sei quem é Você não vou Kuma Kumi Kuen Ah, eu não sei quem é Ah, eu não sei quem é Ah, eu não sei o que, mano Júlio com o Cielo com o Cielo Ah, eu não sei o que, eu não sei o que Eu não sei o que, eu não sei o que Isso aqui não existe, não Eu vou tentar botar os vídeos dessas pessoas aí na edição Mas que não dê problema de direitos autorais Ai, meu amor Minha testa é bem que não, não sei de coisa Tá bom Olha a câmera aí pra o povo saber qual é O rosto tá louco Tá louco, rosto O teu blog é nosso Vai Pega no meu O meu é homem ou mulher? É meu Tá de 1 a 0, né? É Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tomei um pouco chateado Mais ou menos É do pânico, né? Mais ou menos É do pânico, né? Mais ou menos Mais ou menos É do pânico, né? Mais ou menos É do pânico, né? Olha É cearense Tiririco e Tico? É Pode ser Pode ser que sim Pode ser que não É, 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 é Tiririco? Errou, doido Não Porque Tiririco, ele é um cearense que participou do pânico Errou, doido Mas não foi só ele Errou de novo, garoto Os off-pânico Ah, engraçadão, ele é muito engraçado esse cara É? Engraçado aí Caralho, velho Caralho, bolacha Sabido 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 Ai, deixa Ai, tu é demais, né, velho? Eu não tô, velho Tô entendendo aí, né? Tô chegando na boate Todo mundo louco Vai dar vontade Bora, 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 bora Ele é homem É homem, né? É homem, né? Ele é homem Ele é homem, né? Ele é homem Ceará Mateu Ceará Errou de novo Carioca? Caralho, tem canal Ele tem canal, mano? Eu nem sabia do Carioca que tinha agarrado É ele, mano É ele? É, não Tinha que eu não dar boate Todo mundo louco Essaiyah Essa cheating Aí dentro Darby Ste dy! Opa, tá, saindo aqui É? É, não Seu bloguinha Errou Ah, não Saber, não sabe? Agora eu posso perguntar Agora os meus Vai ap placebo Pode, pode Pode, sim É o meu Ele é homem ou mulher É homem Mas quer dar sobre o quê? Sobre Tudo Tem paródia, tem treta, não, treta não, tem, tem, é, enganando inscritos, enganando inscritos. Ele já fez canal com... Canal ou vídeo? O canal. Mostra, velho, que bosta. O primeiro vídeo dele foi o de frases, ditas frases, ditas frases, ditas frases, frases que falam... O primeiro vídeo dele? Não, os primeiros, os primeiros. Que bom-mar ou não? Que bom-mar, é, o primeiro, que bom-mar. Não. Não, não, não. Não? Não. Mas já fez algum vídeo de frases? Chegando na boate. E as frases dele, ele falava, é, parece que nunca foi ditas, tipo assim? Foi. Lucas Lina. Como é qual? É o Caio Oliveira. Não consegue botar só o Caio. Um a um, um a um. Vamos ver que é o quartinho de frases. Eu tô louco comigo, com muita vontade. Fica escritivo. Eita. Pleulas. Uma das... É a última, é? Eu... Eu acho... É... É... É a última. Tem mais algum teu aí? É, hein? Só um. Tem mais algum. Eu tô pensando que eu tô pensando. Acabou, tô aí? É, mas acabou. Tem, 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 tá chegando na boate. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. o final o finalzinho ai ai eu não vou deixar vocês lerem também não só acerta não não vou deixar vocês lerem não acerta não vai 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 to chegando na boate meu é homem ou mulher mais ou menos de novo diz ele que ele é homem vai vir de que? de tudo menos game play menos game play ele até disse que ia fazer uns game play mas ele nunca fez tchim 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 ta chegando na boate esse dai viu ai ele tem namorado eu nós nós não temos tem nome da namorada não pode ai vai descobrir não pode tem se sobre youtube sem nomes sem nomes só que ele faz qual foi o primeiro vídeo que bombou um dele? tchim 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 t é uma forma que eu não vou fazer o lugar pra lá 2 a 1 aí vai lá para o teu é o homem mais ou menos o homem do verbo de namorada tem que seguir a lei e faz de que ele faz vídeo sobretudo mas faz mais é que tem que ouvir ele já fez um vídeo que mandei Eu sei o que você está pensando, mas não erra! Ele tem um amigo moreno que é meio... Pra lá e pra cá. Ou sim, meio pra lá e pra cá. Meio tcholo. É, mago ou... Guido. É. Ele já fez um vídeo dele com o irmão dele chutando a bola, ou então entrando em algumas coisas assombradas. Peraí, mas vale quem acertou primeiro, né? Hã? Vale o ponto quem acertou primeiro, né? Olha aí, eu vou ficar de burro. Não vou acertar não, é o meu. Só acertar. Fica do rato 2. Fica do rato 2. Deixa eu ver aqui. Ele pinta o cabelo dele direto, velho. Manda o licor direto, velho. Vai ser um camaleão e mete. Aracachuma de gatinho. Deixa eu ver aqui. Essa agora vai ser fora, velho. Tava tendo um... Um... Um evento dos Youtubers e ele não foi. E ele fez uma live. Ao vivo. Foi. Precisa dizer que ele é? É, né? É, né? Precisa dizer que ele é? Precisa. Precisa, né? Né? É, né? É, né? Fe... Ih... Isso aí, isso aí. Li... Le... Cu... To... É, mano. É Felipe Neto. É Felipe Neto. Ninguém vai pagar o cantinho, velho. Ah, ainda tem um desempate. Vixe, companhe. Ninguém vai pagar o desafio, mano. Eita, doido. Ninguém vai pagar o desafio, doido. Que foi isso aí? Desempate. Sim, tá verdade. Vamos ver. Vamos ver, né? Daqui a pouco eu volto com os papéis prontos para o desempate.